Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. No final da noite do sábado, 16 de junho, os bombeiros voluntários de TAPES com apoio dos bombeiros de Arambaré foram acionados para o resgate de dois indivíduos que estavam do outro lado da Lagoa dos Patos, a 200 metros da localidade conhecida como Baleia Branca. Conforme informações, as vítimas que não tiveram os nomes divulgados, estavam realizando trilhas de quadriciclo no local, quando o pneu de um dos veículos furou e atolou na areia, ficando os dois indivíduos molhados. Um deles sofreu hipotermia devido a baixa temperatura registrada por volta das 21 horas. As equipes que foram acionadas por familiares utilizaram lanchas para realizar as buscas. Manta térmica e mantimentos foram usados para socorrer as vítimas. O turista que sofreu hipotermia foi encaminhado com urgência pelos bombeiros voluntários de TAPES ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, onde recebeu os devidos atendimentos médicos. O outro homem retornou de quadriciclo ao município de TAPES em segurança com o apoio dos bombeiros. As duas vítimas passam bem. Legenda Adriana Zanotto